Hoje, dia 23 de novembro, quinta-feira, Sol em Sagitário, num contraponto, num contratempo com Saturno em Peixe. Antes de alçarmos voos, como Sol em Sagitário nos convida, Saturno vem nos cobrar algumas missões. Algumas posturas, algumas exigências, antes, como eu falei, levantar esse voo todo. Pé no chão, metas realistas, arrumar a casa, concluir, finalizar pendências, baixar a pilha do que falta fazer. Só assim é que a gente pode se lançar para empreendimentos maiores. É um bom dia, um ótimo dia, Sol, Quadrado e Saturno, para se avaliar resultados daquilo que viemos plantando ou daquilo em que viemos investindo, insistindo. E verificar simplesmente se compensa todo o esforço e todo o tempo e toda a expectativa despendidas. Em qualquer área da vida, viu? É um ótimo dia também para se pôr limite, brecar, freio em quem ou no que vem avançando, abusando, folgando. Mas não é um bom dia para grandes feitos. Encontramos um número maior de obstáculos, topamos com um monte de nãos, muito mais do que o habitual. Muita coisa dá errado, mesmo pequenas coisas precisam ser feitas, refeitas, repetidas, para se conseguir finalizar ou avançar, ou conseguir um pequeno resultado. Aqui, cara, o teste é de paciência e perseverança. Senão, nada se consegue. Como eu te falei, para vocês aqui, nem pequenas coisas, muito menos grandes coisas. Então, desista das grandes coisas, porque mesmo as miudinhas já vão ser bem trabalhosas e demandar bastante esforço. Não passa.